Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de estudos de apoiadores de Nova Cultura que seguir por três eixos. O estudo da realidade brasileira, o estudo do marxismo e do maloísmo e o balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. A gente vai começar agora a debater sobre o anti-during do Engels. A gente está dando sequência no nosso estudo sobre o método. A gente já veio estudando capital, já foi introduzido nos nossos estudos sobre a dialética, sobre o materialismo. E a gente deu sequência estudando o sobre a prática do mal e o sobre a contradição. Agora a gente está estudando o anti-during para a gente dar sequência nas investigações. Esse texto do Engels foi de extrema importância porque ele foi feito num contexto... Ele e Marx já tinham desenvolvido praticamente toda sua... tanto sua linha metodológica quanto seus apontamentos e suas contribuições tanto na economia política quanto no socialismo... na crítica ao socialismo utópico e até mesmo na questão metodológica mesmo. E surgiu na época, assim como os impecíveis que eles tinham com o debate com as outras correntes que estavam no seio do movimento socialista. esses teóricos que eles insistiam em tentar, enfim, criar suas teses que não eram compromissadas em si com a própria realidade concreta. E eles tratavam essas teses como se fosse algo extremamente científico e algo extremamente inovador. até de uma forma que era praticamente bem arrogante em si, soberbo, só que sem muito acrescentar, se comparado ao que o próprio Marx e o Engels tinham desvendado na época. Esse livro anti-during é muito importante para a gente entender as fontes constitutivas do marxismo. A gente compreendeu o marxismo tanto sobre a sua base na economia política quanto na própria questão do socialismo em si, na política e as suas bases metodológicas. E ele foi feito no sentido de Engels contrapor o Düring, que ele foi um teórico, enfim, que ele era ligado à social-democracia reformista. E ele tentava contrapor o Marx incessantemente, assim como outros teóricos também faziam, tanto os teóricos sociais-democratas quanto os teóricos anarquistas. Mas o Düring começou a fazer críticas incisivas que, a primeiro momento, o Engels e o Marx não deram tanta importância em si, porque eles estavam ocupados escrevendo Capital e fazendo outros ensaios mais importantes, como até mesmo a dialética da natureza do Engels. Só que essas teses do Düring viram como uma oportunidade para eles estarem abordando, o Engels principalmente, para estar abordando sobre todos os contrapontos do marxismo em si como uma ciência de forma sintética, com todas essas outras teses que eram equivocadas. Enfim, o primeiro e o segundo capítulo que a gente vai debater hoje, o primeiro capítulo, ele vai falar sobre a metodologia em geral, vai falar sobre a contribuição do marxismo para a ciência, ele vai fazer um levante sobre como foram, ao longo da história, feitas as análises acerca do pensamento filosófico, como que ele migrou o pensamento filosófico até a etapa que eles conseguiram desvendar o materialismo dialético em si. E o capítulo 2 já é um texto que já vai abordar diretamente sobre as teses que o Düring estava tentando expor e fazendo citações diretas, principalmente dos ataques que o Düring fez ao mundo, a todos os filósofos que ele acha que não contribuíram para nada, filósofos de extrema importância, que até Marx, mesmo sendo crítico, ele reconhecia a importância se fazia críticas incisivas, mas críticas científicas. E ele mostra as citações do Düring, uma questão bem infantilóide mesmo, da forma que o Düring escrevia, sem muito compromisso mesmo com o método científico. E nesse capítulo 1, ele vai falar bem sobre o pensamento filosófico, como que migrou a questão do idealismo, vai falar sobre as bases da dialética que remontam aos teóricos da Grécia Antiga, vai falar como que o pensamento dialético foi retomado de uma forma brilhante por Hegel, e vai falar dos limites também que a dialética hegeliana enfrenta, assim como as próprias contribuições deles, do próprio Engels e do Marx, ao fazer as leituras acerca da dialética da natureza e as questões que são inerentes às próprias ciências naturais mesmo, as ciências biológicas que foram basicamente desvendadas a partir do século XV, tanto na Europa quanto pelos filósofos árabes, e a contribuição também do Darwin para isso, e como que essa análise, mediante a própria natureza em si, as investigações em cima disso, deram uma concepção muito mais concreta sobre o que é dialética, superando as concepções do Hegel em si, que de fato foram importantes, mas tiveram seus limites. Aí eu acho que a partir daí eu encerro minha fala aqui, que é introdutória, e eu abro espaço aí para quem quiser falar. Pô, uma parada assim, no geral, tá ligado? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei interessante nesse texto, a forma como o Engels fala, tá? Sem entrar mais ainda nas questões do texto em si, mas como que o socialismo era uma questão que se impunha, sabe? Para todos os filósofos, mesmo que naquela época não necessariamente os socialistas se identificassem com o marxismo e o socialismo científico, tá ligado? Então, tipo, os filósofos tinham que falar do socialismo, não tinha como fugir, certo? Tipo, o socialismo, ele se impõe exatamente porque ele era uma força, tipo, uma força que vinha da própria realidade do capitalismo, sabe? E aí todos os filósofos falaram de socialismo. Um exemplo é o próprio Durin, sabe? Que ele fala de socialismo nessa maneira que o Natan falou, completamente descompromissado, mas tendo que falar sobre isso e apresentar o socialismo dele e apresentar como se o socialismo dele fosse um contraponto a todo esse socialismo que é falado por aí, até mesmo o científico. É isso, tipo, isso é uma coisa que me chamou atenção, assim, no âmbito geral do texto. Eu achei interessante esse comentário do Pedro porque é importante a gente entender isso mesmo, né? Porque o socialismo, ele surge a partir da prática social que é o próprio advento do capitalismo em si, né? Sobre as contradições internas do próprio capitalismo e a partir daí que vão surgir as reflexões em cima dessa própria realidade concreta e vão se formulando em si as teses que vão compor o socialismo como um todo. Inicialmente, o socialismo, a gente podia compreender ele como utópico porque ainda não fazia uma investigação mais sólida sobre a realidade concreta e Marx e Engels, eles tiveram essa contribuição gigantesca porque eles conseguiram desvendar como que é o funcionamento, não só do modo de produção capitalista, mas como que se dá a dialética da... a dialética de todos os fenômenos que regem a própria natureza e a própria história em si. E, a partir daí, eles investigaram de forma bem criteriosa sobre quais são as essências do fenômeno e, a partir daí, eles conseguiram ter uma visão bem fidedigna sobre o que era em si o capital, o que era a sociedade de classes e suas perspectivas para a superação que eram contidas nessa própria unidade de contrários, que é o capital. E, com isso, o que quero dizer, somando com o Pedro. Na época, o socialismo, de fato, ele se impunha, só que, de certa forma, o marxismo ainda não era hegemônico. Ele já era verdade científica para a época, mas todos os teóricos ainda, tipo, que ainda não eram marxistas, eles ainda tentavam emplacar ainda as suas teses, mesmo que não tivessem tanto a somar assim quanto foi o marxismo, entendeu? Eram teses que ainda eram bem limitadas, ainda eram bem idealistas, ainda eram críticas meramente éticas, negações éticas ao capitalismo, mas não investigava a fundo como era o funcionamento do capitalismo e nem como seria a sua superação, como o próprio Engels vai botar aí no capítulo 1. Só que o principal disso é que, a partir da Revolução Russa, que o socialismo se mostrou como uma verdade científica na prática, essa questão foi mudando, né? Então, é interessante a gente pensar assim, porque a partir do século XIX, os teóricos, mesmo que socialistas, enfim, de matiz socialista, eles não eram marxistas, a grande maioria não era marxista, mas eles ainda queriam emplacar essas teses, enfim, para ficar pau a pau com Marx e cada um entender a sua verdade científica. A questão, a partir do século XX, é que a gente vê uma questão que é bem peculiar, porque o marxismo, quando ele se põe como verdade científica através da prática, os próprios teóricos, esses teóricos que têm essa sanha de fazer uma enorme contribuição, enfim, com viés completamente individualista sobre o que é a ciência e na sanha de tentar fazer algo novo, algo completamente inovador, muitos passam a se utilizar do próprio marxismo para negar o próprio marxismo. Então, a gente enxerga bem como que foi essa questão, tanto no século XIX quanto no século XX e na atualidade, que a gente vê muitos teóricos nesse sentido. Hoje, enfim, a gente consegue compreender o marxismo como a verdade científica, mas ainda tem muita gente que tem noção de que fazer outras teses que não são estruturalistas e não têm o mesmo rigor que o marxismo, elas vão se utilizar da reformulação do marxismo para poder fazer algo mirabolante e poder negar o próprio marxismo. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso também. Nesse começo aí do livro, eu percebo a preocupação que Engels tem em falar sobre a questão do nascimento do socialismo, como também o nascimento da verdade científica, por assim dizer, como a realidade do mundo, como a análise correta do mundo. E é interessante você pensar nisso, porque Marx e Engels irão desenvolver ali as ideias deles sobre o socialismo dentro do campo marxista, partindo do socialismo utópico, fazendo a crítica do socialismo utópico, da economia política liberal e da filosofia alemã, fazendo uma junção bem criteriosa dos conceitos ali postos e trazendo a análise realmente materialista do mundo. E é interessante pensar que uma das coisas mais famosas que Gert falou e que se tornou tão famosa exatamente porque Hegel depois utilizaria isso dentro de... sistematizaria isso dentro da sua filosofia, é que tudo que existe merece perecer. isso é uma frase que está no falso, creio que na parte 1 do falso. E isso mostra, demonstra muito bem, dentro da teoria que Hegel desenvolve, esta mudança, essa virada que houve para o racionalismo, essa virada lógica que ocorreu com a burguesia nascente, que era ali a subversão da tradição, do que não era mais necessário dentro da tradição. Contudo, a partir do momento que a burguesia se torna dominante, ela cria essa nova contradição de classes com o proletariado, criando o salto qualitativo que a burguesia deu, a partir do salto quantitativo que se deu pelo crescimento dos burgueses, e pelo domínio político que eles alcançaram, faz com que a luta de classe progrida, para o estado da luta de classes entre proletários e burgueses, e a partir disso a burguesia precisa, digamos, deixar de lado essa subversão da tradição em troca de, na verdade, criar uma nova tradição e um novo mito. Toda a subversão do mito que a burguesia fez, ela mesmo tem que negar para se manter no poder. E aí, para mim, fica clara a diferença entre o que seria uma revolução burguesa e o que seria uma revolução proletária. Porque dentro da revolução proletária você não tem a criação de um novo mito, é apenas a contínua análise da realidade para avançar historicamente. E toda a filosofia burguesa vai se pautar a partir do momento em que a burguesia se torna dominante pela criação do novo mito, onde o burguês ali se torna, que é a filosofia, digamos assim, do homem e deus do homem. não existe mais a questão metafísica no sentido deífico, mas a questão metafísica é transferida para o próprio homem. No caso, o homem sendo considerado apenas como o burguês. Pô, essa parada é muito interessante de analisar também quando a gente faz, quando a gente analisa a realidade do nosso país, sabe? Tipo, o Nelson Werneck, ele fala que ele divide a história do Brasil, né? Independência, depois acho que República e depois Revolução Brasileira. E aí, tipo, ele fala que na independência, mesmo as classes de acionários tinham interesse na independência do Brasil, os latifundiários e tal, todas as classes que eram nativas. E hoje é a primeira vez que o interesse da classe progressista é exatamente desaparecer com todas as classes. Então, é a última vez, é o último momento histórico, né? de, vamos dizer assim, de existência das classes ou de... Ou assim, o momento da República foi o último momento histórico de que as classes de acionários elas tinham interesse que também podia ser tido como progressista e tal. Esse momento histórico passou, né? Mas aí, no texto, eu anotei assim, que tipo, no começo ele fala o seu conteúdo socialismo moderno é, antes de mais nada, produto da dupla verificação. os antagonismos de classes entre os possuidores e não possuidores, burgueses e operários assalariados que imperam na moderna sociedade e a anarquia que preside na produção. Ele diz, mas na sua forma teórica, o socialismo apresenta-se em seus primórdios como um desenvolvimento aparentemente lógico dos princípios proclamados pelos grandes nacionalistas franceses do século XVIII. Como toda nova teoria, o socialismo ainda que tem suas raízes nos fatos econômicos teve que se ligar ao nascer ao material de ideias existentes. eu achei interessante, né, que tipo, nessa parte ele não fala só que o socialismo científico teria antes de mais nada e e é inevitável que ele surja simplesmente no no capitalismo, sabe, no capitalismo desenvolvido, com as forças produtivas desenvolvidas, com o proletariado moderno e tudo mais, com as contradições já postas de maneira antagônica, sabe, mas nessa parte ele também dá uma pincelada sobre o fato de que uma questão que eu tava até conversando com alguns camaradas aqui, aquela questão tipo que a revolução, a revolução proletária, né, como disse o o Marconi, ela não se sobrepõe, ela não se sobrepõe no sentido de é a parte de cima do camelo, como diz o Samora Machel, ela se, ela tipo, é supera, né, os ideais da revolução francesa, ela não é só um desenvolvimento aparentemente lógico, ela é o tipo, é um desenvolvimento real que que cria uma tese antítese, né, existente e aí cria o socialismo científico a partir dessa tese antítese que já existe, que é o proletariado e a burguesia os exploradores, os exploradores e os explorados, sabe, então isso que reside a cientificidade, né, do socialismo, não ele ser uma continuação simplesmente do do mundo como ele foi, sabe, mas ele ser exatamente fruto da realidade concreta e de tudo que se desenvolveu na ciência até até hoje, tá ligado? Pedro, eu não entendi qual é a oposição entre essas duas coisas, mas pra mim eu tava entendendo que era o mesmo quando ele disse até criticando, né, a questão do socialismo utópico falando que a verdade absoluta não estaria atrelada ao desenvolvimento histórico e, enfim, todo esse... do tempo, né, não tá atrelado ao tempo, nem a história, nem o espaço, nem o desenvolvimento do homem, nem da história, ela simplesmente existe, não sei o quê. então, pra mim, essas duas coisas que você pontuou aí, talvez eu tenha entendido errado, mas, é... quando ele coloca, né, que é a continuação do desenvolvimento histórico, é... que seria o mesmo que dizer isso, que leva em consideração, né, toda essa... esse acúmulo científico que já aconteceu, não, na... anteriormente? não, é isso que eu tô falando mesmo. Ah, tá, eu entendi que você tava colocando em oposição. Eu tava afirmando, tipo, que o... tipo, afirmando que, é... o próprio socialismo utópico, né, ele é uma das fontes do socialismo científico, tanto que o próprio Engels fala disso, acho que, não sei se nesse livro, mas, ele fala que, ah, nós somos descendentes de Owen, Fitch, e ele fala isso nesse livro também, no final das contas. Mas aí, tipo, eu tava falando isso porque, tem os marxianos aí, marxistas e tudo mais, que eles negam isso, tá ligado? Eles falam que o socialismo, ele é uma... tipo, o pensamento de Marx, né, que eles não falam marxismo, meio que tá acima de todas essas coisas, e Marx rompeu com... com todos esses caras, tá ligado? Por isso que eles negam Engels, e negam esse livro aqui também, porque... esse livro fala isso. É, exatamente. E a questão da... da verdade absoluta, é... enquanto tal, é... na verdade, a... a... o conceito de verdade absoluta, ele tem... tem raiz num pensamento idealista. Então, assim, a verdade absoluta que Engels discute nesse livro, é a verdade absoluta como... como colocada por Hegel, né? E... essa... essa verdade absoluta é uma verdade que antecederia todos os desenvolvimentos históricos. Então, ele faz uma crítica da... 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 da questão que Engels coloca como se a verdade absoluta antecedesse a tudo e apenas... se degenerasse, né, no mundo real. Essa é a crítica que Engels vai colocar aí dentro do... dentro do texto. É... recentemente, o Pedro me mandou um texto... é... um texto sobre biologia que... eu lembrei dele, eu até reliei ele hoje hoje à tarde. É... eu acho que eu tô entrando na frente dos outros aqui, não... tem alguém que me falar na minha frente? O Gabriel tá com a mão levantada. Tá, pelo amor, fala aí, depois eu falo. Não, tranquilo, mano. Você quer continuar? Pode continuar o raciocínio. Não, não, pode falar. Eu vou... é porque eu ia dar uma voltada na... no assunto aqui. Pode falar. O meu caso era até uma pergunta sobre a parte do Pedro, porque é uma questão que eu tenho um pouco de dúvida. A revolução socialista, ela pode acontecer num país não plenamente capitalista. Porém, o desenvolvimento do socialismo, ele só acontece num país já plenamente socialista? Essa é a pergunta que eu queria deixar, porque eu... é uma dúvida que eu tenho, e na explicação do Pedro, ele até retoma esse assunto, aí eu queria entender. Eu posso responder? O que eu acho? Pode responder, mano. Quem souber, só responder. Cara, eu acho que tipo, assim como se mostrou na própria história mesmo, tá ligado? De fato, a revolução socialista, ela pode ocorrer e vai ocorrer, enfim, em países que não necessariamente são plenamente capitalistas. Tipo, a própria China mesmo e o conceito de nova democracia e tal. só que a questão é, pelo atraso do desenvolvimento das forças produtivas nesses países que são semicoloniais e possuem características até na produção mesmo, né? No modo de produção desses países, na formação econômica histórica e política desses países com elementos pré-capitalistas, por mais que haja uma revolução em si politicamente guiada ao socialismo, vão ser desencadeadas os projetos econômicos em si e políticos para desenvolver as forças produtivas e é nessa que vai entrar o próprio, bem entre aspas em si, desenvolvimento capitalista, né? Então, eu entendi certo, você não consegue alcançar o socialismo de um país não capitalista, porém a revolução é plenamente possível fazer. É, eu acredito que a revolução, tipo, no caso a parte política guiada pelo proletariado, ela, na verdade, não é nem a que é possível acontecer, é a única que é possível. Haja vista que a burguesia, ela não vai, nesses países semicoloniais, ela não vai fazer as características que são essencialmente burguesas em si, das revoluções burguesas, tipo, reforma, reforma agrária, reforma urbana, questões de nacionalização, enfim, é, isso é o que a gente vê em praticamente todas as experiências do terceiro mundo, tipo, no Brasil mesmo. Tipo, o Brasil aqui não teve, por assim dizer, as mesmas características econômicas que se tiveram nas revoluções francesas ou na revolução americana, em questão de propriedade mesmo, é, e a gente sabe que a burguesia aqui no Brasil é uma burguesia compradora que ela é ligada ao latifúndio e ambos são ligados ao capital estrangeiro. Então, não é, tipo, ela por si só, ela não vai fazer esses papéis que são essencialmente democráticos em si, né, até no plano econômico, só mesmo com uma revolução guiada pelo proletariado. Mas isso não significa que essa revolução guiada politicamente pelo proletariado, ela não vai desenvolver questões que são economicamente capitalistas mesmo. Porque, por exemplo, até pra gente analisar na prática mesmo, tava lendo ontem sobre o, aquele livro que é do, da coleção das revoluções do século 20, aí tava lendo o do Vietnã. Aí lá, o Vietnã do Sul, que era a parte ocupada, né, pelos Estados Unidos em si, é, ele teve particularidades na, na própria, é, na própria dinâmica produtiva, é, depois que o Vietnã, ele foi reunificado. Por quê? As características do capitalismo que se desenvolveu no Sul, a partir da ocupação norte-americana, ela engendrou também um capitalismo burocrático, entende? E a partir daí, era tipo, era complicado desenvolver até mesmo as questões que eram socialistas em si. então eles passaram a ter que adotar, é, a divisão, tipo, a reforma agrária mesmo, não diretamente a socialização do campo, até porque a socialização em si, a coletivização do campo, ela é uma característica de propriedade que é avançada em relação à propriedade privada em si, né, só que a propriedade privada, ela também é um avanço em relação às outras formas de propriedade que são pré-capitalistas. Então, acaba que tem essa dialética em si nas revoluções no terceiro mundo, nos países semicoloniais. Ah, pode crer, é porque, eu falo mais porque uma vez eu estava falando sobre isso, e aí falaram que dizer que os países que não são plenamente capitalistas ainda, para alcançar o socialismo, precisam desenvolver suas forças produtivas, era revisionismo, e etc. Aí eu fiquei, ué, mas não, saquei, saquei sim. É porque eu acho que a grande parte dos teóricos que falam isso, eles negligenciam o que são as revoluções no terceiro mundo, e eles se utilizam dessas teses para falar que as revoluções no terceiro mundo, elas não têm nada de socialista, tá ligado? Exato. Inclusive, falam que usam disso para justificar a teoria do capitalismo independente, né? Exatamente. É plenamente capitalista, porém é um capitalismo dependente. Eles usam disso para justificar também essa tese, por isso que eu estava em dúvida. Mas valeu, mano. Valeu, mano. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Pelo menos, essa é a interpretação que eu tive também, entendeu? Mas tem contradição, só um minuto, tem uma contradição entre a teoria do capitalismo independente e a teoria do desenvolvimento das forças produtivas? Você quer explicar melhor isso aí, Pedro? Porque na época você me explicou bem... Então, cara, a teoria do... politicamente falando, tá ligado? A teoria do... da dependência, ela veio, né? Pra... Tipo assim, se contrapor a teoria do... da luta de libertação nacional do PCB na época que o PCB já tinha revisionado e era um partido neo-desenvolvimentista, entendeu? E aí, tipo, meio que assim... O próprio Preston, na carta dele, ele fala que, ah, não, o nosso erro foi ser democrático, entendeu? mas aí, tipo, a Polop, que foi a organização que primeiramente fundamentou, né? Tinha vários nacionalistas nessa organização, tipo, o Manis Bandeira fazer parte. É... Eles tinham o objetivo expresso de combater... de combater o PCB e... eles se pautaram nisso no Trotsky, tá ligado? Pra poder falar que... Eles falam assim, ah, ah, é impossível que haja uma revolução num país que não seja plenamente capitalista e aí, pra poder fundamentar de que é possível uma revolução no Brasil, eles vão lá e dizem que o Brasil é plenamente capitalista, tá ligado? Então, é basicamente isso. Tipo, eles negam a... as etapas da revolução, eles dizem que é etapismo estalinista e... eles negam a libertação nacional, tá ligado? Eles acabam falando que, tipo, o Brasil é um país subimperialista, sabe? Ou seja, o Brasil é um país imperialista porque faz parte do imperialismo, é... e... essas teses trotskistas mesmo. É... todos os países que fazem parte do imperialismo são imperialistas, mesmo que fortes ou fracos, e nenhum país tem que fazer a libertação nacional. Só um acréscimo, eles dizem que o Brasil, ele tem uma relação capitalista com países da América Latina que são mais pobres. Um exemplo, eles pegam o Paraguai e o fato do Brasil, ele ter diversas terras no Paraguai para produção de soja para justificar que o Brasil seja imperialista com o Paraguai. E assim, eles vão desenvolvendo com cada país para dizer que o Brasil, ele tem relações imperialistas com a América Latina e que o Brasil já é capitalista. E... o que é plenamente bizarro a gente olhar assim, colocar o imperialismo como uma simples, de certa forma, acumulação de renda com países mais pobres que o seu. E o imperialismo não é isso, tá ligado? Você tem toda uma tese do que é o imperialismo desenvolvida por Lênin. Então, eu vejo a teoria do capitalismo independente indo contra até a definição leninista de imperialismo. Não apenas contra a realidade brasileira, colocando o Brasil como capitalista, mas também como o imperialismo. é... Mas assim, é... o desenvolvimento que eu vou falar tem até um pouco a ver com a discussão que o Gabriel levantou, porque há um tempo atrás o Pedro me mandou um artigo sobre biologia. É um artigo científico bem legal, assim, falando sobre a teoria da evolução. E hoje, enquanto eu estava trabalhando à tarde, eu estava ouvindo um podcast sobre evolução também das espécies. É interessante pensar que toda essa revolução científica que aconteceu por conta do... do... do advento do capitalismo no século XVII, no século XVIII, no século XIX, permitiu com que a gente superasse os conceitos... os conceitos antigos que a gente tinha sobre... sobre a natureza. E... as coisas... as coisas aconteciam segundo o designio de Deus e essas coisas assim. Quando a gente chega em Darwin, ele propõe e existe uma... uma teoria da evolução da seleção natural, não é uma evolução linear que ele propõe, como muita gente acaba pensando, não, mas que... os seres que vão se adaptando melhor ao ambiente em que eles vivem vão sobrevivendo e... e assim... e assim por diante. Só que hoje em dia, a gente sabe que... que... essa teoria não é bem assim, que tipo... tem várias coisas de genética que a gente foi aprendendo durante o tempo, que foram mudando essa teoria e hoje em dia, a gente tem um... um... um panorama sobre a... a... a evolução das espécies e sobre a seleção natural muito maior do que a gente tinha antes. A gente superando esses conceitos, mas usando eles de base, é... a gente conseguiu atingir... é... hoje em dia, a gente consegue sequenciar genoma, tá ligado? Tipo, meio que programar o DNA assim, pra fazer certas coisas em alguns... em alguns seres. E isso é completamente revolucionário, tá ligado? porque a gente vai... a gente vai aprendendo as coisas com as teorias antigas. É... foi legal nesse podcast porque eles... acabaram conversando sobre física em algum momento e os... os dois caras que estavam discutindo eram... tinham teorias um pouco diferentes entre si, mas eles assumiam pra si e se cientificamente num colisor de partículas a teoria do camarada dele fosse provada, ele não ia ter o que fazer, tá ligado? porque a teoria dele é completamente científica e foi provada e a gente vai usar aquela teoria pra avançar a ciência e eventualmente até mesmo superar essa teoria. E a... e a prática revolucionária é o laboratório de ciências da... 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 do socialismo. como o Pedro disse no... no início... é... o socialismo ele... ele é definitivo, ele é... eu pensei... eu pensei em falar nisso nessa discussão de hoje justamente por causa disso. Ultimamente a gente... é... teve algumas discussões sobre alguns conceitos serem científicos ou não, mais especificamente sobre a inevitabilidade do socialismo. e... isso que o Pedro falou anteriormente é o que vem... justamente o que vem... o que vem provar a... 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 a inevitabilidade do socialismo e da revolução democrática. E... o socialismo ele é... ele... é... é a única... é a única teoria que propõe o fim... o fim de todas as classes. Ele não propõe... como no capitalismo a ascensão do burguês, no feudalismo a superação da escravidão e o estabelecimento dos grandes senhores feudais e senhores de terra com a acumulação de terra e poderio militar. Enfim... é... justamente por conta disso que o socialismo ele é tão... é... definitivo assim na história... na... é... como o próximo passo da história. Porque... dependente de qualquer revés que aconteça a única... a única... a única forma de você superar o estado de coisas atual é... 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 é o caminho do socialismo. Porque nenhum outro propõe isso. E isso é tão verdade e... é... dando continuidade ao que o camarada Gabriel tinha falado anteriormente sobre a questão de o socialismo ele... o socialismo ele só dá certo em países capitalistas ou em países que fizeram a revolução... que fizeram reformas capitalistas. tipo... é... a gente... o texto que a gente vai ler nesse salado ele é bem lucidativo nesse sentido porque ele propõe é... justamente isso, tá ligado? o... o desenvolvimento ideológico das massas populares. E é uma coisa que todos os países que tiveram experiências é... mais ou menos no caminho certo com... com grau de sucesso maior ou menor como... a União Soviética de Lenin e Stalin a... a China de Mao a Coreia até os tempos de hoje. São países que levaram... é... até mesmo Cuba em... é... até certo nível assim. São países que elevaram a consciência do povo é... para defender o socialismo e como... como ideologia da nação do... guiadora do desenvolvimento desse povo que... é... dentro dessas revoluções muito além das reformas capitalistas que precisam ser feitas no período democrático como a nacionalização a distribuição das terras enfim... tudo que o Natan tinha falado anteriormente eles propõem é... uma revolução é... cultural e... cultural primeiramente com o Mao essa ideia tem muito... um gendarme muito importante na época de Stalin que... que não foi desenvolvida é... a... a... ao patamar que Mao desenvolveu se vocês tiverem mais curiosidade de saber da União Soviética como era isso é... tem um livro do Nova Cultura o escrito do Gda9 que dá para ter uma noção assim sobre as questões culturais ideológicas lá e... na... na revolução cultural de Mao onde se propõe uma revolução cultural dentro do próprio socialismo interrupta até o comunismo que era é uma revolução dentro da revolução, entendeu não é como se o seu país fizesse essa revolução e todo mundo virou socialista e de repente, não não são só os modos de produção e todas essas coisas que giram em volta disso que precisam tomar a forma socialista mas a própria sociedade em si então, o fim das classes que o socialismo propõe que Mao e Kim Yusung e Kim Jong-il desenvolvem posteriormente passa necessariamente por uma revolução ideológica no próprio seio do povo que é coordenada pela classe operária em colúdio com os camponeses e o Partido Comunista então, o fim das classes ele é um horizonte que é distante que supõe que a gente precisa de várias revoluções e tal mas que é o único fim que é possível numa sociedade capitalista porque a classe a ser libertada ela não tem nada a perder de não as suas próprias correntes e ela própria vai fazer a revolução dela Henrique, eu queria fazer uma parte rapidinha até uma coisa que você falou já tem um tempo mas você até retomou aí no final eu ia até te entender mas eu falei assim não, melhor deixar ele acabar mas era bem rapidinho que quando você falou essa questão de que a grande questão da inevitabilidade da revolução socialista é justamente essa questão da superação de classes que seria a única forma de a gente dar esse passo no desenvolvimento da história da humanidade e tudo mais e aí logo no começo do texto ele dá uma coisa sutil mas que eu achei muito, muito, muito interessante onde ele coloca uma contraposição entre outros pensadores que já foram comunistas antes do do pensamento socialista e científico né mas que achavam que deveria haver uma emancipação da humanidade né então era tipo uma emancipação ampla e aí ele pega e associa necessariamente essa emancipação com a emancipação da classe operária sabe e aí eu acho que esse é um ponto bem importante sim de frisar porque eu acho que ele promove várias ligações entendeu nessa questão de o operário ser a classe revolucionária tá ligado por mais que a gente tenha outras outras classes né em maior ou menor grau assim entre a burguesia e o proletariado tipo o campesinato tipo a pequena burguesia ou sei lá sabe outras classes eu acho que ele foi muito feliz em pautar isso porque tipo não é uma emancipação humana que vai partir de qualquer ponto sabe não é uma emancipação humana que vai estar atrelada sei lá valores puramente morais ou o que a gente entende que é emancipar as pessoas é uma emancipação humana que vai entender quem é a classe que é oprimida que no caso é o operariado né principalmente como ele é oprimido e como pode se superar frente à classe opressora que é necessariamente a burguesia sabe não são só humanos que oprimem e humanos que são oprimidos em geral são certos tipos de classes de humanos que oprimem uma outra um outro certo tipo de classe de humanos que a gente é assim acho que até usei uma palavra bem ruim né mas uma classe enfim sei lá e aí eu acho que isso denota o quão científico é esse pensamento entendeu qual é a raiz que torna com que isso seja tão científico porque é tudo bem determinado sabe tanto o desenvolvimento histórico até o ponto que a gente chega a essa divisão desse jeito e como a gente entende que há superação a partir desse entendimento sabe não só do tipo ah não eu acho que é injusto as pessoas serem exploradas vamos acabar com a exploração sabe aí eu acho que era bem foi bem interessante sim porque eu nunca tinha parado para pensar né antes de ler nesse texto essas origens mais primitivas do pensamento comunista em si tanto que quando eu li a frase primeiro sem ler a explicação eu fiquei assim nossa quem foram essas pessoas que pensaram o comunismo antes do socialismo científico e tal e daí eu achei bem interessante como se esses socialistas utópicos projetassem o fim das opressões como se fosse uma mudança no espírito das pessoas uma mudança puramente de ideias e não necessariamente uma mudança revolucionária e o Natan tinha falado anteriormente sobre como que isso foi provado na revolução russa mas eu volto mais ainda para falar que isso tipo há posto desde a época da comuna de Paris e se você voltar mais ainda desde o pensamento de Marx desde a da revolução de 48 mas a comuna de Paris é sim o primeiro gendarme o primeiro laboratório da prática revolucionária socialista que existiu e tanto foi assim que a revolução russa se pautou na revolução na comuna de Paris para desenvolver o seu socialismo aprendeu com os erros da comuna de Paris a teoria revolucionária da comuna conseguiu levar o proletariado até aquele estado de coisas por algum período de tempo e as coisas que deram errado lá eles procuraram superar e o que eu estava falando anteriormente é que eu acho muito interessante como todas as outras áreas da ciência a galera entende por superado o certos pensamentos a maioria dos cientistas entendeu quando a gente discute entre a gente a gente somos cientistas das ciências humanas mas a gente uma resistência muito grande em aceitar as coisas que já foram que já já tiveram nova prática no mundo entendeu tipo a realidade ela é fruto da ação humana em conjunto com a natureza e tudo que acontece é real se uma árvore cai na floresta ninguém ouve o som dela a árvore caiu mesmo assim entendeu se o socialismo dá certo por maneira revolucionária como já foi provado diversas vezes vai ser que é esse o caminho e a gente enquanto pensadores enquanto comunistas enquanto cientistas a gente deve entender isso como parte da nossa da nossa práxis da nossa práxis científica entendeu a gente é isso que é a inevitabilidade do socialismo é inclusive indo de encontro tanto com o que o Henrique quanto o que a Valesca falou é justamente essa compreensão de que é o socialismo em si a revolução como um todo é um processo esse é o principal não é fruto de uma idealização apenas e nem é somente um contraponto ético ou moral sobre o estado de coisas mas em si é um processo objetivo assim como todos os fenômenos que que são da da natureza e da sociedade e enfim é um é uma consequência desse choque das contradições de fato e é um processo que enseja a própria superação e a partir do momento que nas ciências humanas em si é para analisar né porque as ciências humanas tendem a analisar de forma muito mais abstrata do que realmente deveria ser e a partir do que foi postulado pelo próprio Marx e Engels na questão metodológica mas de fato se ignorar a prática social que ela é a base de toda a teoria do conhecimento e toda a apreensão do conhecimento humano então acaba que a própria concepção sobre as coisas continua sendo idealista né então não tem como ignorar isso vou fazer só um pequeno acréscimo sobre esse tema talvez fuja um pouco mas eu até queria falar tem uma carta do Mao Zedong que é sobre os problemas econômicos na União Soviética e velho essa carta é muito boa ela é muito boa mesmo eu recomendo muito a leitura disso eu conheci recentemente e ela é muito massa é um contraponto dele ao livro do Stalin não é nem um contraponto é mais um complemento e uma análise também é de como de como o Stalin ali ele estava na linha correta dentro daquele dentro daquele texto né dele e o Mao ainda faz um complemento pra além um pouco daquilo do que Stalin coloca é muito boa realmente uma parada que eu acho que eu acho interessante né é que no texto do Engels é tipo ele fala né sobre os os socialismos e a perspectiva de comunismo que existia antes até mesmo do que o capitalismo que ele fala do comunismo assético dos espartanos é só que aí depois ele fala sobre é a etapa que se encontra a concepção socialista no capitalismo desenvolvido ainda sem um desenvolvimento posterior né do Marx e do próprio Engels do socialismo científico que ele diz que Fourier e Owen radicados no país onde a produção capitalista estava mais envolvida e sob a impressão dos antagonismos por Elie de Andrados expuseram sistematicamente uma série de projetos destinados a abolir as diferenças de classe seguindo em linha reta as pegadas dos materialistas franceses nessa parte aqui é até interessante né porque ele acabou de falar sobre a dialética de Hegel disse falou sobre as limitações dela ou seja disse que ela foi um desenvolvimento né quando Hegel retoma a dialética né dos gregos e dos outros idealistas passados foi um desenvolvimento né do do pensamento dialético que chegou até o seu fim dentro da perspectiva idealista chegou até o seu limite mesmo é é isso que é um limite né tipo uma concepção ou alguma coisa que existe ou existiu né que se desenvolveu ou foi um desenvolvimento mas que chegou a determinado ponto que não conseguiu ultrapassar uma determinada barreira certo e aí ele diz isso sobre Fourier e Owen né que eles seguem as pegadas dos materialistas franceses exatamente para ele falar né que o materialismo dialético é a síntese entre entre tipo os materialistas franceses e a dialética de Hegel tá ligado isso é importante também ser pontuado tá ligado porque é na intenção de dizer que que o o marxismo não tem três fontes constitutivas tá ligado é os caras negam que o que o que o materialismo dialético seja um pensamento dialético só que aplicado às coisas reais através do materialismo então achei que foi foi interessante essa parte aqui do do Hegel do do Engels e ele da sequência assim os novos pensadores descobrem que também o mundo burguês instaurado segundo os princípios do racionalismo é injusto e racional merecendo portanto ser desprezado como um traste inútil da mesma forma como já foram o feudalismo e as formas sociais que precederam então tipo é os socialistas utópicos tipo eles tinham um entendimento idealista sobre as contradições reais que existiam e esse era o limite do pensamento deles tá ligado esse limite que foi superado pela própria dialética que surgiu com o idealista também que foi o Hegel então achei que foi muito interessante essa colocação e o tempo que ele faz na introdução porque dá pra entender as etapas de desenvolvimento do socialismo e a própria o próprio desenvolvimento da concepção do socialismo científico aí ele diz por que é que só agora esse homem se levanta porque só agora não vem antes nem depois é que se descobre o segredo da verdade não foi porque isso lhe foi imposto como algo inevitável pela concordenação do desenvolvimento histórico mas apenas porque a sorte assim o quis que ele tá ironizando né os caras que falam que o socialismo é simplesmente uma descoberta e não tipo algo que se impunha pelo desenvolvimento da sociedade isso eu achei também um pouco engraçado além de interessante uma necessidade histórica mesmo exatamente porque tipo é o que o a gente até traduziu aquele aquele vídeo lá do comente falando né que qualquer pessoa podia ter feito a descoberta do Marx qualquer pessoa em qualquer lugar e foi o Marx precisamente porque apoletariado era mais envolvido na região onde ele se encontrava e aí por conta disso o próprio Marx também era um dirigente proletário e aí ele fez as conclusões que ele tomou e o próprio Engels fala isso no começo quando ele diz que o socialismo não é obra de uma mente genial o socialismo ele é fruto da própria realidade é isso que reside a cientificidade do socialismo científico e é interessante a questão né como já foi colocado ali que a tese e a antítese do capitalismo estão contidas na própria no próprio nascimento do capitalismo porque o capitalismo ele nasce com a burguesia desempenhando o seu caráter parasitário desde o começo colocando assim na sua tese o que é positivo dentro da necessidade burguesa ali e com a classe trabalhadora sendo subjugada mas ao mesmo tempo desempenhando o seu papel revolucionário porque as organizações de trabalhadores que se levantam contra o capitalismo elas nascem ao mesmo tempo que o capitalismo começa a nascer é um espaço de tempo muito curto entre a instauração do capitalismo enquanto tal e o início das organizações de trabalhadores como no cartismo por exemplo que o Engels vai discutir um pouco pra frente no texto também e bom então a questão que se coloca a partir de então é que a burguesia enquanto classe exploradora através do tempo ela tem que se reinventar né então no início o colonialismo era o suficiente para ela e a exploração dos trabalhadores dentro das nações burguesas era o suficiente para ela contudo a partir do momento em que o capitalismo começa a se desenvolver a partir do momento em que as reivindicações dos trabalhadores também começam a se desenvolver em tensão com o desenvolvimento do capitalismo a burguesia tem que fazer concessões por exemplo aos trabalhadores ao mesmo tempo ela tem que desenvolver novos métodos de domínio ideológico como por exemplo a mídia a gente vê isso muito claramente hoje em dia a propaganda e tudo mais ela pode acirrar ou afrouxar a violência a depender da necessidade do momento ela pode também retirar direitos dos trabalhadores e aí que a distinção entre reformismo e revolução tem que ser posta muito claramente porque a burguesia ela pode doar aos trabalhadores um favor aqui ou outro ali porém com a mesma mão ela retira logo depois e aí a discussão sobre reformismo tem que tem que ser posta e ela faz tudo isso não não por por uma necessidade de justiça mais como era ao início da filosofia burguesa que foi nascendo ali com as revoluções burguesas ela não faz isso mais por uma por um ideal de paz apesar de ainda existir o ideal de paz perpétua entre as nações burguesas que foi quebrado ali na primeira guerra mundial e na segunda guerra mundial beleza mas por disputa por conta de colônias e depois por uma uma tentativa de expandir a colonização dentro da própria dentro da própria Europa né mas desde há muito tempo a ideologia de paz perpétua entre as nações burguesas entre as nações que se moviam em direção à burguesia já existia ela não quebra esta ideologia com tanta frequência contudo ela vai manter né o poder em suas mãos em suas mãos por quaisquer métodos que forem necessários no momento em que estamos vivendo né e isso tem que ser deixado claro que o desenvolvimento da burguesia se deu assim eu acho maneiro pontuar também né como o socialismo ele não é assim como complementando o que o Marconi disse ele não é exatamente de acordo com com que os críticos dizem né os críticos de Marx que dizem que defendem Marx ele não é a antítese do capitalismo né ele é a síntese da antítese da tese que já existe que o Engels fala aqui isso é importante de conceber exatamente para a gente entender as experiências socialistas ou socialismo no nosso país exatamente no sentido de de que o socialismo ele supera os limites do capitalismo o capitalismo ele chegou a um determinado limite no nosso país especificamente o limite é tão grande que ele impede o desenvolvimento do próprio capitalismo e o socialismo ele supera essa limitação né e é importante entender isso exatamente para entender que o socialismo não é a negação do capitalismo por si só sabe porque tipo tanto que a tese dos caras que dizem isso eles negam os países socialistas e tudo mais eles dizem que não era o socialismo não sei o que lá sabe que era o capitalismo de Estado e aí eu acho também importante pontuar uma outra parada que eu esqueci eu vou lembrar depois eu não sei como pontuar mas lendo o texto e pautando um pouco do que o Marconi falou essa parte do reformismo e também de manter o poder a burguesia acho que o Engel já fala acho que segundo ou terceiro parágrafo aqui da primeira parte que eles não reconhecem nenhuma autoridade exterior aí eles falam de uma coisa da religião da observação da natureza da propriedade tudo submetida a mais desde a piedade crítica tudo que existia devia justificar sua existência perante o tribunal da razão ou renunciar a continuar existindo seria basicamente isso que o próprio Marconi falou é outra coisa então a questão para mim que se coloca aí é que tipo no início das revoluções burguesas isso era a verdade deles correto então se punha o problema em questão de não nos submeteremos mais ao domínio teológico político da igreja por exemplo entendeu por quê porque o feudalismo estava atrelado intrinsecamente a uma concepção deífica do mundo né é e aí eles se despiam desse tipo de desse tipo de superstição né porém apenas até o momento em que isso é garantiu o domínio político ideológico deles o domínio material deles correto o socialismo por exemplo quando ele vai fazer as discussões sobre sobre religião por exemplo é que é uma coisa né que a burguesia né a ideologia cientificista né que a burguesia criou ela rechaçava início é a princípio é e depois é começou a retomar tanto que hoje em dia nós vemos é uma crescente influência da religião novamente em assuntos políticos é o e de outras coisas também entendeu isso é apenas um exemplo o socialismo leva isso às últimas consequências né com por exemplo a propaganda ateísta né que você vai ver em em Lenin sendo sendo defendida em Mao também Mao também defende a propaganda em outros socialistas também esse tipo esse tipo de discussão vai ser feita entendeu então assim a questão do socialismo é levar as últimas consequências coisas que a própria burguesia já havia colocado né transformar aquilo numa realidade material e dar aquilo conteúdo de classe né então a questão da democracia por exemplo é colocada dentro de um conteúdo de classe a questão da liberdade e tudo mais é colocada a partir de um conteúdo de classe né e além disso desenvolver essas reivindicações para além de tudo que já foi posto né então assim a burguesia relega o seu o seu papel revolucionário em troca do seu papel de explorador do seu papel dominante a classe trabalhadora leva isso às últimas consequências exatamente porque ela é a única capaz de liquidar todas as contradições de classe Ah é lembrei da parada que eu ia falar sobre o reformismo que o reformismo ele é nessa sanha de querer conciliar os interesses da classe burguesa com a classe do proletariado ele não só no seu próprio país com a sua própria burguesia com o seu próprio proletariado ele reafirma as contradições na intenção de querer de querer negar não só porque ele é a antessala do fascismo e da repressão aberta e da ditadura aberta da burguesia mas porque eu estava pensando falando nisso nos países imperialistas na social democracia no estado de imenso social nos países imperialistas e como ele como ele significou pilhagem nos países coloniais semicoloniais e como isso deu vapor as engrenagens nesses países tá ligado então tipo o reformismo ele só reafirmou as contradições mais ele só tipo adiou nos próprios países imperialistas onde teve a social democracia mais avançada vamos dizer assim ele só adiou a pilhagem da burguesia contra as massas trabalhador do seu próprio país e ele só afirmou o vapor das engrenagens como eu disse nas colônias semicolônias tá ligado então tipo o reformismo enquanto forma de fugir da revolução parte da burguesia e o próprio fascismo tá ligado eles acabaram por se jogar dentro da própria cova exatamente e a a ideologia reformista e a ideologia fascista andam de mãos dadas na medida em que a ideologia reformista ela é a diminuição aparente da violência contra a classe trabalhadora né a doação de favores a classe trabalhadora e o e o fascismo é o contrário disso contudo um e o outro vão sempre andar lado a lado sempre quando você tem reformismo você vai ter um movimento em direção ao fascismo se se não houver ímpeto revolucionário suficiente dentro de uma nação porque a classe burguesa vai acirrar o seu reacionarismo que já é gigantesco pra retomar o seu poderio sem perder nada né sempre quando a classe burguesa sentir que ela está perdendo alguma coisa ela acirra a violência contra a classe trabalhadora é algo que eu eu tava pensando aqui é a gente deve denunciar o reformismo a gente deve combater e ser contra o reformismo mas vocês pensam que a estratégia hoje seja explicar como o reformismo ele pode ser algo pra gente enquanto a gente não chega na revolução pra gente alcançar uma melhora momentânea na vida do trabalhador ou vocês pensam que a melhor estratégia hoje seja ativamente já denunciar o reformismo porque às vezes eu fico pensando na atual situação a gente sabe que o reformismo e a social democracia ela é apenas uma etapa do capitalismo que depois chega o imperialismo e vai recorrer ao fascismo mas às vezes eu fico pensando será que hoje no atual momento a nossa estratégia deva ser fazer uma defesa mínima de um reformismo pra que a gente melhore a vida do trabalhador no sentido de por exemplo conseguir revogar a reforma da previdência e todas essas questões ou vocês pensam que isso seria inútil e a nossa estratégia hoje deve ser já denunciar o reformismo e já partir pro pensamento revolucionário e colocando ele na classe trabalhadora então vou dar aqui o meu ponto de vista eu estava falando sobre isso ontem eu acho e eu falei sobre isso num texto recentemente um texto até que o Natan escreveu eu adaptei a questão não chega a ser que nós temos que o reformismo sim nós temos o dever de denunciar só que a questão não é que nós temos que rechaçar toda e qualquer reforma isso aí seria seria um um tipo de um tipo de anarquismo da nossa parte de fazer isso entendeu denunciar toda e qualquer reforma como se fosse intrinsecamente ou necessariamente ruim a questão não é nem essa a questão ela se põe a partir do momento em que como Paulo Freire bem coloca na verdade isso aí ele coloca de uma forma bem sintética e muito boa que o dever do comunista ele não deve ser apenas dar ao povo ou lutar pelo que o povo clama imediatamente mas também propor entendeu e outra coisa também que o reformismo ele consiste em ver a reforma como um fim em si e não como um meio do trabalhador melhorar a sua vida entendeu o reformismo ele não consiste em simplesmente você falar ah tal reforma é boa pro trabalhador isso aí pode ser uma análise material da realidade contudo o reformismo ele propõe que a reforma é a única coisa que pode ser feita pelo trabalhador e para o trabalhador eu vejo hoje por exemplo vamos supor em atos eu vejo uma fala que eu considero assim muito perigosa que é os comunistas se colocarem em defesa da democracia porque o momento exige uma defesa da democracia sendo que isso pode confundir a classe trabalhadora parecer que a gente está defendendo o voto e não uma superação dessa democracia porque a democracia é o que ela sempre foi desde Atenas Exatamente porque se você legitimar o processo político como ele é concebido hoje você está agindo contra a classe trabalhadora porque o processo político como ele é concebido hoje a democracia como ela é concebida hoje ela está em relação reacionária em relação à história entendeu então assim a questão não é você virar para o trabalhador e falar olha você não terá nada você não terá reforma alguma até que venha a revolução isso seria estúpido isso seria afastar o trabalhador de você isso seria afastar o trabalhador do caminho para o socialismo contudo se você para na reivindicação de reforma se você para na reivindicação de votos para partidos reformistas e para partidos da ordem que são que são os partidos aí que realmente ganham os votos no final você está legitimando tanto um processo político que vai contra os interesses e as necessidades da classe trabalhadora um sistema político que vai contra os interesses e as necessidades da classe trabalhadora e um sistema econômico que vai contra os interesses e as necessidades da classe trabalhadora que é defendido por esse sistema político Massa valeu mesmo conseguir ter uma de ouvir ato e etc Gabriel eu acho que inclusive cara a parte mais estratégia mesmo mais estratégica mesmo é pautar o que está no programa mesmo da segunda e definitiva independência sabe e é uma questão propagandística acerca dos aspectos que são democráticos em si dos anseios que são democráticos mas pautar no ponto de vista da nova democracia mesmo eu acho que o nosso norte deve ser não defender a democracia mas defender liberdades democráticas e é isso que sempre me causou uma confusão mesmo sim exatamente até porque de fato fica muito vago e fica muito enfim acaba sendo até mesmo fantasioso confunde a classe trabalhadora com o que é o nosso projeto porque a gente defendendo a democracia parece que a gente defende um projeto de democracia e não as liberdades democráticas sim exatamente e parece que no caso atual porque já teve outros momentos de defesa da democracia em outras em outras ocasiões e que essa defesa da democracia foi progresso apesar dela ter um limite bem claro mas só que no caso atual de hoje mesmo acaba que parece que a gente é reacionário e que os reacionários são revolucionários os reacionários são contra o sistema e a gente quer a manutenção dele sim e tem aquela característica mesmo daquele próprio texto que você tinha me passado Pedro do presidente Gonzalo da reacionalização do estado burguês pra gente entender como que se dá essa reacionalização hoje também ainda mais num estado que é de capitalismo burocrático a gente tem fica vendo no imaginário de que o fascismo é feito nos moldes do fascismo italiano sendo que não é na grande realidade mesmo um caminho mais fácil pra reacionalização explícita é via institucional mesmo é um impeachment é tipo tudo dentro do legalismo e tal então a gente pautar democracia em abstrato é basicamente legitimar o que tá aí é até a questão mesmo cara até se a gente for pautar sobre o reformismo tal no plano democrático institucional é o que os partidos da ordem faz e os partidos que são a reboque desses partidos da ordem clamando pelo impeachment é até um erro estratégico grotesco tipo se o PT ele estivesse questionando sobre a validade de uma eleição que foi fraudada até nos moldes mesmo formais da democracia liberal seria muito mais digno e muito mais estratégico do que faltar o impeachment entendeu faltar anulação da eleição acho que ainda assim seria muito mais estratégico do que é o que essa galera faz vocês falaram de colocar as coisas como um fascismo etc é um bagulho que me incomoda muito porque a gente vê hoje um malabarismo teórico numa tentativa de equiparar o governo Bolsonaro ao fascismo italiano ou ao nazifascismo quando a gente não deve pegar as relações fascistas ou relações autoritárias essa palavra é ridícula meu Deus mas no sentido de reacionária mesmo pegar as relações reacionárias de cada país e querer encaixar seja no italiano ou seja no alemão que a gente vê muito porque algo muito mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil é o Fujimori o Fujimori é muito próximo da realidade brasileira inclusive teve um autogolpe no governo do Fujimori mas se tem um medo de ler Fujimori eu percebo no Brasil por causa da questão do sendeiro luminoso mesmo que a galera não consegue fazer uma análise material sobre o que foi o sendeiro e o presidente Gonzalo exatamente cara até mesmo na questão do governo Bolsonaro os caras entraram falando porra bora implantar o projeto do Pinochet tá ligado é liberalismo na economia e fascismo na estética entendeu e tipo a galera querer pautar que é a mesma coisa que o o fascismo europeu a gente não vai conseguir interpretar como que isso é dado essa reacionalização aqui muito menos as formas de superação mesmo e isso confunde a classe trabalhadora porque tu vai chegar num trabalhador fazer um malabarismo teórico de explicar pra ele porque que a gente tá próximo do nazismo sendo que nos anos 90 teve uma ditadura na América Latina que foi o Fujimori que é muito mais próximo da realidade dele quando eu cheguei pro meu pai e expliquei o que foi o Fujimorismo foi muito mais próximo de eu conseguir explicar pra ele que poderia ser o governo Itália e Alemanha muito mais cara e tem o fator do neoliberalismo também a gente tem que entender que o fascismo e o nazifascismo eles foram desenvolvidos na Europa pra desenvolver a forma de pilhagem do colonialismo mesmo europeu entendeu dos países das potências imperialistas agora o que é feito aqui é a reacionalização de um estado burguês burocrático e subserviente ao imperialismo então é diferente apenas fazendo o adendo aqui leiam como iludir o povo com gritos de liberdade e igualdade do Lênin é um ótimo livro que com todo respeito aos camaradas que fazem direito bate a maioria das teses de direito colocadas aliás isso é uma coisa respeitosa de se dizer a maioria das teses de direito que são colocadas pelos liberais dentro de uma perspectiva marxista sem necessariamente nem querer fazer isso Marconi inclusive eu ia comentar sobre o seu comentário do texto mesmo que você levantou um apontamento sobre o racionalismo e a forma com que os filósofos alemães em si eles estavam faltando em oposição a teologia e queria comentar também que inclusive o desenvolvimento do marxismo foi esse porque ao ponto que os teóricos liberais em si e os teóricos que eram apologistas do estado moderno do estado capitalista eles teciam críticas e teses contrapondo a teologia e pautando em si o ateísmo eles também corriam em erros metodológicos e erros práticos que eram igualmente idealistas é que nem quando o marx ele vai apontar na sua crítica da filosofia do direito de Hegel e a gente pensa até que o próprio direito do estado moderno do estado liberal ele foi moldado a partir dessa perspectiva idealista a gente estuda as instituições as leis e tal em um plano como se fosse superior a prática social algo que é absoluto intangível imutável e extremamente dogmático é algo que é praticamente religioso mesmo sim exatamente e a questão se coloca que tipo assim como você disse ali no começo sobre ele faltarem as coisas dentro de uma noção que não é tão metodologicamente avançada quanto seria por exemplo o marxismo é porque esses teóricos ao desenvolverem suas teorias eles não tinham a concepção materialista do mundo bem desenvolvida e portanto eles incorriam em diversos sincretismos então eles se utilizavam de teorias que pautavam o mundo dentro de uma visão por vezes teológica por vezes burguesa e eles fundiam isso como se desse para fazer uma coisa só daquilo ali como se a verdade que eles estivessem tentando descobrir ali o ser humano já soubesse como se não fosse um desenvolvimento do pensamento humano em si e não apenas do pensamento individual deles mas do pensamento da raça humana como um todo ali por questão da burguesia estar dominando o mundo inteiro que permitiu essa difusão essa universalização real do pensamento humano então eles incorriam em diversos sincretismos colando de forma meio desengonçada teorias que não eram concordantes entre si e aí se define desde o começo do marxismo com Marx tomando teorias do socialismo utópico francês da filosofia alemã e da economia política inglesa para formular o seu pensamento com a crítica de todas essas teorias se desenvolve aí o que depois iria ser reconhecido no marxismo como o pensamento criterioso que o marxista tem que ter sempre que ele vê alguma teoria nova não quer dizer que o marxista tem que descartar tudo que não é marxista entendeu quer dizer que ele tem que pensar naquilo a partir do conteúdo de classe que aquilo ali tem então esse é o critério da realidade e da realização dos projetos socialistas como Marx vai colocar na sua décima primeira tese sobre a mudança da realidade a mudança da realidade só é possível a partir disso que depois seria desenvolvido tanto por Marx com diversas ações políticas como a própria expulsão de Bakunin da primeira internacional eu brinco com isso mas é a verdade que foi uma ação centralizadora uma ação que expulsou um elemento potencialmente reacionário de uma organização revolucionária com outras ações políticas e contextos também que ele vai colocar como por exemplo a sua mensagem a direção da Liga Comunista com Engels que ele escreve é um texto muito bom é um texto em que se demonstra já o que seria o centralismo democrático posteriormente desenvolvido por Lênin e com obviamente o centralismo democrático desenvolvido por Lênin e também por mal com a teoria da linha da luta ideológica de duas linhas dentro do partido eu achei maneiro quando o Engels falou aqui assim no texto complementando o que vocês tinham falado que ele diz assim que surgisse uma espécie de socialismo eclético e com efeito a maior parte dos operários socialistas da França e da Inglaterra tem nos cérebros uma mistura pitoresca que admite aliás toda uma série de matizes na qual se fundem os princípios econômicos as expansões críticas e as representações sociais do futuro dos diversos fundadores de seitas e aí ele na sequência diz assim para converter o socialismo numa ciência só era possível situando no terreno da realidade é essa questão que ele rompe completamente com com essa questão meio que é como ele bota aí seita no sentido de um dogmatismo idealista é é maneiro mesmo esse trecho e ele bota que pô são diversos matizes que corroboram com esse sincretismo que leva a esse tipo de interpretação sobre a realidade não sobre a realidade mas sobre os fenômenos e essa falta de critério de análise sobre a realidade faz ter esses desvios eu achei maneiro essa parte que ele segue aqui entretanto junto à filosofia francesa do século 18 surge logo após a moderna filosofia alemã a qual Hegel dá o último remate o principal mérito dessa filosofia foi a restauração da dialética como forma suprema de pensamento os antigos filósofos gregos eram todos dialéticos por natureza e o cérebro mais universal dentre eles Aristóteles chegou até penetrar na forma mais substancial do pensamento dialético em troca a nova filosofia tendo alguns brilhantes pensadores dialéticos por exemplo Descartes e Spinoza deixou-se dominar cada vez mais pelas chamadas especulações metafísicas influenciadas principalmente pelos ingleses das quais não se livram também os autores franceses do século 18 pelo menos no que se refere às investigações filosóficas fora do estrito campo da filosofia os franceses souberam também criar obras mestres da dialética como por exemplo o sobrinho de Rameo de Diderot e o estudo de Rousseau sobre a origem da desigualdade dos homens eu acho eu acho interessante que a a dialética a dialética marxista né apesar de de nascer com com as considerações de Engels né com a inversão ali do que fora antes postulado por Engels por Hegel quer dizer apesar de nascer desta forma ela se ela se verifica a partir das considerações das ciências naturais né com Darwin com Lavoisier com Laplace né ela não ela não se verifica principalmente ou apenas na filosofia né e Lavoisier tem aquela tem aquela famosa fórmula né que nada se cria e tudo se transforma na natureza e tudo mais porque realmente isso aí pode se sintetizar muito bem o pensamento dialético né porque nada se cria realmente se a gente for parar para pensar assim do nada né nada se cria as coisas simplesmente vão vão se transformando a partir de algo que já é determinado a partir de algo que já é condicionado historicamente ou naturalmente biologicamente né e Marx e Engels vão trazer isso com muita clareza para não apenas um ambiente natural como como Engels fará na dialética da natureza mas também para um ambiente social né e e aí isso coloca né a posição do homem dentro disso tudo porque ele sendo ser consciente ele pode passar a dominar as suas determinações pelo conhecimento delas né e portanto o homem pode transformar ativamente a realidade não apenas passivamente não apenas por instinto mas sim com sua consciência né e com ações conscientes né que é o mais importante ali dentro disso tudo e isso obviamente vai estar ligado ali a capacidade de ter uma concepção totalizante do mundo né de que tudo que existe ali vai se interpenetrar né e que tudo que existe se modifica dentro do mundo exatamente pela relação que existe com outras coisas Engels vai dar o belíssimo exemplo né que nós estávamos discutindo ontem na outra reunião do PR8 que tivemos da água por exemplo né que na dialética da natureza ele dá o exemplo da água que a 100 graus celsius né vai vai evaporar vai começar a se tornar em vapor né e isso aí é uma influência externa que existe que faz com que a água evapore ali e isso demonstra de forma muito simples como coisas que não são a mesma coisa né o calor e a água não é a mesma coisa mas elas se influenciam para que aquilo ali se modifique né e na sociedade ocorre da mesma forma eu acho muito interessante mesmo principalmente nessa frase que você trouxe do Lavoisier de forma bem resumida mesmo isso explana como que é feita a dialética materialista mesmo né e até mesmo para a gente pautar a questão da natureza em si que tudo é formado através de um processo e é interessante porque o Engels ele bota o mérito do Hegel de entender o funcionamento das coisas a partir de um processo um processo dialético do choque das contradições e ele vai além em transplantar justamente essa concepção a realidade concreta objetiva né não meramente as questões ideais em si fruto do pensamento mas a a própria realidade objetiva dos fenômenos exatamente volta naquilo que eu tinha dito ali quando a Val fez a pergunta dela sobre a questão da verdade absoluta né volta naquilo que eu tinha dito porque Hegel ele colocava isso como se fosse a realidade está aqui contudo ela é fruto de uma ideia então digamos o homem faz um pão necessariamente a ideia do pão já estava no trigo isso seria Hegel tentando explicar o trabalho né e Marx não Marx ele coloca a questão a partir do momento em que o homem olhando para o trigo ele descobre né que aquilo ali pode ser usado para fazer farinha a partir da sua própria prática e a partir da farinha ele consegue fazer o pão então é tudo em Marx é relacionado tudo é verificado em sua em sua pertinência no mundo em sua realidade e em seu idealismo na questão da idealização do homem do processo de trabalho tudo é verificado a partir da prática perfeito isso vai muito de encontro com o que a gente estava debatendo justamente no texto sobre a prática do mal né que ele falava sobre a prática ela ser o critério da verdade justamente porque ela ela é a base do fundamento de enfim de todo o processo do conhecimento em si e que vai ensejar a própria transformação dessa realidade objetiva ele usa o exemplo da da fruta né que você experimenta ela e a partir do momento que você experimenta outras pessoas podem saber através da experiência passada exatamente né a experiência ela passa só fazendo um paralelo ao socialismo por isso que as experiências socialistas reais são tão importantes por causa que a partir dela a gente já tem uma base pra poder estudar e pra poder aprender com nossos erros e pra poder melhorar a nossa revolução exato o 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 aprender a produzir dele ele ele tem essa concepção muito clara falando né que apenas a partir da experiência dos erros pode-se melhorar a produção né ela se interpõe ela se interpõe em relação a tudo ali né pra pra se desenvolver o socialismo tem que desenvolver a produção pra se desenvolver a produção tem que se desenvolver o conhecimento sobre a produção eu não sei se vocês chegaram a ver no site da nova cultura tem um texto muito foda que é sobre a linha albanesa e a linha chinesa que mostra muito bem essa questão dos aprendizados até o texto chama Mao Tse Tung assim de uma maneira bem errônea ele teve incríveis contribuições e o quanto a gente pode aprender e ao mesmo tempo também e o que a gente deve criticar eu acho que isso tem que ser muito claro porque se a gente pega experiências e joga fora isso é algo horrível porque é sim e a gente acaba perdendo um ponto de análise porque eu acho muito interessante de ver a revolução chinesa com Mao Zedong porque o Mao ele conseguiu pegar os escritos do Lenin pegar os escritos do Stalin pegar os erros e acertos e sintetizar muito bem na revolução chinesa de maneira que ele não repetiu os mesmos erros tem até uma hora que o Mao Zedong tem um escrito até que está lá na Nova Cultura que ele fala da existência de diversos da revolução e é muito massa é uma coisa muito interessante de se ler e o Mao ele faz isso não apenas com as experiências do socialismo real mas com a cultura ele não excluiu por completo o confucionismo por exemplo ele aproveitou coisas do confucionismo para poder compreender a cultura e as particularidades da China é até a religião tem uma religião que era muito famosa na China que inclusive o imperialismo começou a tentar apagar essa religião e o Mao Zedong ele retorna para retornar o sentimento nacionalista dentro do país isso é muito interessante também não e isso está super atrelado com justamente essa defesa de que a ideia ela nasce na prática então mesmo as ideias que parecem que surgiram só da mente das pessoas tipo religião tipo moral ética sei lá sabe todas essas coisas que parecem que surgem do campo das ideias elas não exatamente surgem elas também ajudam a gente a entender alguns aspectos da prática né talvez aspectos outros aspectos enviesados aspectos deturpados sabe mas ainda assim aspectos da prática e aí eu estava até pensando nisso um tempão já enquanto vocês estavam falando aí e aí eu volto a bater nessa tecla acho que eu sou até chata com isso mas eu espero muito que a gente estude a ideologia da Alemanha em algum momento mas porque eu acho que nesse assunto né cara a gente tem que ter um fundamento muito, muito, muito firme mesmo em alguns momentos eu senti assim que sabe alguns camaradas e tal poderiam investir um pouco mais assim sem criar uma polêmica ou qualquer coisa mas por quê né porque eu sinto que esse assunto do materialismo em si não só no Antidurin não só sobre a prática do mal como também na ideologia alemã e outras contribuições o Lênin também né muita gente já falou sobre isso mas sabe pelo menos na minha vida assim acredito que de muitas pessoas que não estudam esse método em alguma ciência humana né que é o meu caso que sou de uma área de exatas muda muito a própria forma de estudar e ver as coisas sabe foi tipo uma virada de chave assim na minha vida quando analisava várias coisas né da própria sociedade mesmo e parecia que era impossível chegar na conclusão porque tudo era tão relativo tudo era tão interdependente tudo era tão cheio de opções cheio de caminhos sabe que parecia assim sabe muita coisa subjetiva misturada que era impossível determinar as coisas e aí eu acho que o materialismo ele vem justamente pra fazer né esse movimento pedagógico assim enfim que ele não surgiu do nada né ele foi uma necessidade prática conforme os pessoas entenderam esse pensamento que é muito importante mesmo a gente estudar a fundo né essa questão do materialismo e é essa questão mesmo de ajudar a gente sabe na discussão das coisas e a gente sempre saber que pô tem uma única coisa que tudo bem eu posso não ter estudado nada ainda de outras coisas mais fundamentadas e mais desenvolvidas do socialismo sabe mas o mínimo eu acho pelo menos no meu entendimento que a gente tem que ter pra começar a seguir o caminho de entender de fato e aprender essas coisas é o materialismo tá ligado porque em vários momentos né aconteceu de de eu parar pra refletir sobre alguma coisa e aí ler outros textos e ser um salto né do pensamento materialista de outros aspectos sobre o socialismo científico e tudo mais mas sempre partindo do materialismo que eu acho que quando a gente escorrega um pouco nisso né e abre um pouco assim a margem pra enfim achar que tem coisas que são realmente só fruto do pensamento das pessoas ou qualquer coisa assim eu acho que é um tanto perigoso ou se não até anticientífico né sei lá partindo muito pra essa questão do idealismo mesmo aí foi isso que eu tava aqui refletindo enquanto você estava falando novamente novamente citando citando o Samora Machel trabalhar sem estudar é igual caminhar no escuro né a concepção marxista da prática ela nunca se desalia da teoria né você lutar apenas pela prática 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 e você não desenvolver a teoria revolucionária acaba sendo ineficaz e você acaba batendo muito com a cabeça na parede por causa disso eu tava pensando né enquanto vocês estavam falando da sequência do livro lá que a gente leu do mal sobre as cinco teses filosóficas e a quinta tese é de onde vem as ideias corretas que aí ele dá uma sintetizada né nas cinco teses é tipo uma página eu acho que tem esse texto que ele diz assim de onde vem as ideias corretas elas caem do céu não são inatas do cérebro não elas somente podem vir da prática social dos três tipos de prática a luta pela produção a luta de classes e os experimentos científicos na sociedade a existência social do povo e determina seus pensamentos uma vez dominados pelas massas as ideias corretas características da classe avançada se converterá uma força material para transformar a sociedade e o mundo e eu tava pensando sobre essa parada que vocês estão falando sobre o confucionismo né não exatamente sobre a questão da sensação de pertencimento do povo chinês mas a questão do confucionismo na China ele ser o idealismo na China e aí tipo todos aqueles contos folclóricos toda aquela questão todas aquelas vertentes que tem do confucionismo e tudo mais tudo isso era o idealismo na China e aí tipo esse pensamento encontrou no eternado limite que ele não conseguia explicar o que tava acontecendo na sociedade qual era as contradições que existiam qual era o caminho a ser seguido e tudo mais e aí essa limitação foi transpassada transponida sei lá se essa palavra existe mas tipo nesse sentido que o Marx fez com o Hegel e os outros idealistas e os socialistas utópicos e tudo mais na China existia tipo na época lá do império eles tinham várias organizações que eram confucionistas ou várias vertentes do budismo sei lá que eram organizações secretas e tudo mais tipo organização do lótus vermelho organização do lótus branco várias organizações secretas assim o próprio doutor Sun Yat-sen era parte de uma união de várias organizações secretas e isso era o germe da luta nacional do povo chinês isso foi até antes da fundação no Kuomintang e tipo o pensamento do presidente Mao Tse Tung pegando o Marxismo e colocando e adaptando ele a realidade chinesa aplicando ele a realidade chinesa é exatamente no sentido de ultrapassar as limitações da luta que já existia dos pensamentos que já existiam e a partir desses três pontos a experimentação científica a luta de classes e a luta pela produção e é muito importante a gente ter isso em mente porque acaba que no final das contas a nossa luta no geral ela se dá sobre esses três nortes de respeito a concepção das ideias que elas têm até a própria revolução cultural tipo a revolução cultural também é uma luta pela produção uma luta de classe e uma experimentação científica na sociedade é a luta mais acabada que é a revolução dentro do socialismo então é a forma mais avançada de revolução e aí tipo tipo assim mas quando a gente fala por exemplo do nosso país na etapa da revolução que a gente se encontra tudo mais na revolução democrática as teses as teses sei lá dos trotskistas dos marxistas sei lá das quantas sei lá elas são erradas exatamente porque elas se provam erradas em lutas de classe elas se provaram erradas diversas vezes tá ligado a luta do povo por exemplo a luta do povo brasileiro pela terra é uma luta pela produção tá ligado a luta socialista pela revolução cultural né contra os elementos que seguem a via capitalista no seu próprio país essa é uma luta pela produção tá ligado é uma luta pelo desenvolvimento das forças produtivas então a nossa luta também é uma luta pela produção no geral não só no sentido particular de uma determinada classe tá ligado e acaba que é uma experimentação científica na sociedade que já foi experimentada diversas vezes também então é um processo né como a gente estava dizendo o Enrique diz nesse texto aqui tampouco é fácil determinar fixamente o momento da morte uma vez que a fisiologia demonstrou que a morte não constitui um acontecimento automático instantâneo mas faz parte de um longo processo do mesmo modo pode-se afirmar que todo ser orgânico é no mesmo momento ele mesmo em outro isso a gente pode usar para compreender até o próprio capitalismo tá ligado ou qualquer coisa certo aí ele dá sequência aqui e no transcurso de um período mais ou menos longo a matéria de que isso está formado se renova radicalmente novos átomos de matéria ocupam um lugar dos antigos de onde se pode concluir que todo ser orgânico é ao mesmo tempo o que é um outro mesmo assim se observarmos as coisas detidamente veremos que os dois polos de uma antítese o positivo e o negativo são antitéticos que apesar de todo seu antagonismo eles se completam e se articulam reciprocamente e vemos também que a causa e o efeito são representações que só vigoram como tais na sua aplicação ao caso concreto mas que se torna um fato concreto em suas perspectivas gerais articulado com a imagem total do universo se dilui na ideia de uma trama universal de ações recíprocas onde as causas e os efeitos trocam constantemente de lugar o que antes era causa toma logo depois o papel de efeito e vice-versa nenhum desses fenômenos e métodos de investigação se enquadram nos limites das especulações metafísicas o contrário acontece com a dialética que encara as coisas e suas imagens conceituadas substancialmente em suas conexões em sua filiação e concatenação em sua dinâmica em seu processo de gêneros e caducidade como os fenômenos que acabamos de expor que nada mais são do que os tantas confirmações do método experimental que ele é próprio a natureza é a pedra de toque da dialética e não temos outro remédio se não agradecer as modernas ciências naturais nos teriam oferecido um acervo de dados extraordinariamente copioso e que vem enriquecendo todos os dias demonstrando assim que a natureza se move em última análise pelos canais da dialética e não sobre os trilhos metafísicos mas até hoje os naturalistas que tem sabido pensar dialeticamente são pouquíssimos e esse conflito tem que ter o resultado descoberto de um método especulativo tradicional que utilizam desvenda aos nossos olhos a ilimitada confusão hoje reinante na teoria das ciências naturais e que constitui o desespero de mestres e discípulos de autores e leitores pode falar aí quem lê o outro nome é interessante pensar como a metafísica ela apesar de ser uma coisa que era muito aplicada ao mundo natural ela é uma coisa muito social por exemplo se você for pensar em Sócrates Sócrates quando ele faz a pergunta sobre o que é a justiça por exemplo ou outras perguntas sobre o que é qualquer coisa porque ele amava perguntar o que eram as coisas ele não pensa isso a partir de um desenvolvimento do pensamento do que é a justiça ele pensa isso a partir da sociedade determinada em que ele está e a partir disso desenvolve teoria sobre o que pode ser concebido enquanto justiça dentro daquela sociedade e o materialismo histórico ele vai encontrar por isso falando sobre o desenvolvimento do conceito de justiça por exemplo dentro de uma determinada sociedade e qual a essência que leva a esse desenvolvimento de conceito de justiça por exemplo então ele vai ele vai achar essa essência no antagonismo de classe na luta de classe e ele a partir disso pode teorizar o que é uma justiça a partir do conteúdo de classe então se contrapõe muito isso e a dialética por sua vez ela é uma coisa que encontra sua verificação a princípio no mundo natural mas é completamente aplicável ao mundo social a metafísica já toma os trilhos completamente contrários ela pega uma coisa do mundo natural e sobrenatural também e tenta aplicar ao mundo social e a concepção a concepção metafísica da sociedade ela passa a servir a burguesia muito bem apesar da burguesia ter iniciado o seu pensamento com um tipo de materialismo mesmo que não um materialismo completo um tipo de materialismo vulgar ela inicia o seu pensamento com esse materialismo e degenera para a metafísica porque a metafísica serve melhor aos seus aos seus desígnios porque ela pensa o mundo como coisa estática porque a partir da concepção metafísica do mundo tudo pode ser dissecado até as últimas consequências mas não pode ser desenvolvido para além do que está posto o progressismo infantil tanto da esquerda liberal quanto da direita da direita que se diz não conservadora ali é um progressismo que ele vai até um certo ponto então eles dissecam assim tal tal e tal coisa não são necessárias mais a sociedade e de fato não são mas eles param ali porque a mudança social não está na ordem do dia para eles e bem eu estava com algumas notas aqui mas eu me perdi um pouco enfim vai ser vai ser colocado isso ah sim e o pensamento metafísico ele ainda tem o caráter de não ser totalizante então ele vai olhar para um objeto ele não vai ver a dinâmica da interação desse objeto com as demais coisas do mundo enquanto o materialismo vai ver essa relação viva e corporificada em todos os objetos de análise que ele tomar para si são distinções muito claras entre a metafísica e a dialética e nisso entra o próprio marxismo na concepção de que o marxismo é a expressão da expressão da da realidade concreta da tese antítese e das contradições que existem na sociedade exatamente exatamente nesse sentido que o marxismo ele é dialético no sentido de que ele não olha para as coisas de maneira do lateral como os metafísicos olham e é importante dizer isso exatamente porque o marxismo ele não é simplesmente a antítese da tese do capitalismo ele tipo é a síntese de tudo que foi feito até agora tá ligado porque ele simplesmente não é a crítica ao capitalismo ele é exatamente essa perspectiva da transformação na sociedade em cima das bases que a própria sociedade coloca exatamente a tese e a antítese na concepção dialética do mundo elas vão ser sempre dependentes o ser e o não ser de um determinado objeto são estados indissociáveis ao mesmo tempo que o objeto é ele não é porque ele está se tornando outra coisa então o que é em um determinado momento vai tornar-se naquilo que não é no futuro e os materialistas vulgares o problema é que eles conseguem analisar a relação entre o ser e pensar de modo que o ser ele é influenciado pela natureza mas ele não compreende que essa mudança também gera uma mudança de pensamento e esse pensamento muda a natureza então ele consegue compreender que o mundo externo ele move ele move não ele muda internamente ele muda o ser mas ele não compreende que essa mudança gera mudanças sociais também exatamente falha presente até em alguns marxistas que entendem de uma maneira bem tipo que a infraestrutura ela move a superestrutura mas ele não compreende que essa superestrutura também altera a infraestrutura dialeticamente então ele entende só que a infraestrutura move a superestrutura e acontece essa mudança ele não entende que há uma mudança quando essa superestrutura também é movida que ele coloca o homem não só o homem no sentido genérico mas as massas populares como simplesmente simplesmente coadjuvante da história exato tem toda aquela teoria também que é colocada e que é repetida hoje em dia não necessariamente por marxistas mas também por direitos marxistas a teoria do grande homem do grande daquele daquele grande homem que tem a capacidade de mudar a história e isso é uma coisa completamente anticientífica antimaterial que também é posse que também deve ser combatida e hoje em dia a gente vê no campo no campo da esquerda também no campo da esquerda marxista mas muito mais no campo da esquerda liberal que se pensa revolucionária dessa de colocar esse peso sobre figuras históricas e tudo mais como Che Guevara que é o poster boy da revolução para os caras apesar de que obviamente ele teve realmente um trabalho que deve ser respeitado mas se idealiza se idealizam essas figuras históricas como se elas fossem pretensas salvadoras da humanidade quando na verdade a proposta delas mesmo nunca foi essa se eu não me engano o próprio Hobsbawm no livro dele sobre a América Latina ele coloca os comunistas soviéticos como aqueles que eram sem sentimentos enquanto o Che era o sonhador coloca desse jeito sendo que essa nunca foi a maneira que o Che demonstrou ser não é exatamente o Che ele apenas se propôs auxiliar processos revolucionários em países dependentes em colônias foi o que ele se propôs ele ia fazer porque ele tinha experiência com isso ele não se propôs por exemplo a saída de Cuba e ir para os Estados Unidos pregar a revolução porque ele sabia que isso aí seria seria um desperdício do tempo e da capacidade dele não que o socialismo morra ou não tenha porque existir dentro de nações imperialistas a questão não é essa mas a questão é que os golpes que precisam ser desferidos ao imperialismo devem partir muito mais externamente do que internamente internamente eles só podem ser realmente desferidos se a situação externa estiver estiver num ponto bom para que isso seja feito porque de outra forma esses países simplesmente continuarão na mesma linha em que estão eu acho que a gente já pode ir partindo para as considerações finais já está chegando no teto uma parada que eu achei interessante tipo no texto foi que eu achei o capítulo 2 especial assim porque o Engels destrói o During tá ligado eu achei interessante como ele fez isso exatamente porque porque ele não mediu o esforço para fazer isso tá ligado e uma outra parada também que ele meio que tipo fala como ainda no primeiro capítulo ele fala como os fatos na Europa eles vinham desmentir categoricamente as doutrinas econômicas burguesas que falavam sobre harmonia universal e o bem-estar geral das nações como fruto da livre concorrência ele não falou isso só porque ele era contra o pensamento dos caras ele falou isso exatamente porque naquele naquele momento o é a a livre concorrência o capitalismo ele já perdia sua justificação histórica né que era a livre concorrência no período inicial tipo a livre concorrência levou ao desenvolvimento das forças produtivas é e o progresso da sociedade no sentido da sociedade feudal certo então tipo nesse momento aqui que o Engels está falando isso esse momento ainda não está muito bem delimitado era o momento do surgimento dos primeiros monopólios mas só que já o capitalismo já havia perdido né e perdia cada vez mais a sua justificação histórica né que era essa livre concorrência que os liberais defendiam e eu achei maneiro também como na sequência ele fala sobre exatamente a questão a produção como todos outros fatores econômicos só existia como acessório como elemento secundário da história cultural que ele está criticando né os filósofos e demais intelectuais que pensam a história no sentido de história dos conceitos e muitos materialistas mecânicos que eram metafixos eles pensavam isso também que tipo ah por exemplo a existência das nações é uma existência simplesmente conceitual assim tipo amanhã podem falar que não tem que existir mais sendo que isso é uma necessidade histórica também eu achei massa esse sentido que mostra que tipo as coisas existem e tipo elas se transformam incessantemente elas atuam na nossa mente a gente atua nelas mas não é exatamente que nem os materialistas os materialistas metafixos falavam né uma evolução assim dentro da nossa mente onde tudo é possível tá ligado tudo é provável sabe exatamente volta naquela naquela questão de que tudo que existe merece perecer tudo que existe merece perecer porque tudo que não é mais historicamente necessário perecerá uma hora ou outra né independente da vontade individual de qualquer um contudo nós não podemos esperar que pereça da noite pro dia né porque é uma coisa construída historicamente através de séculos e séculos né de acumulação é de acumulação de cultura né de acumulação de conceitos de acumulação material né que foi construído ali nós não podemos esperar que isso simplesmente vai ser superado da noite pro dia até mesmo dentro do socialismo é a a luta continua viva a tensão continua viva né e você tem que ter a luta ideológica é tanto dentro da sociedade mas também e talvez principalmente por ser da vanguarda dentro do partido né pra que isso é pra que essa mudança radical seja mantida e não apenas é que ela não apenas seja seja é conceituada ou fraseada sem que seja realmente real e o Stalin fala nos fundamentos que a burguesia como você disse que o processo revolucionário continua após a tomada de poder o Stalin fala que a burguesia fica até mais violenta que a burguesia antes pré-revolucionária porque ela toma como ajuda o imperialismo pra poder sabotar a revolução a questão dos kulaks a questão da invasão da União Soviética que foi invadida por diversas potências no início da revolução né tudo isso prova que a burguesia dita nacionalista por exemplo como era em diversas nações ali dominadas pelo império russo né a burguesia dita nacionalista no primeiro sinal de levantar de levante do povo pela causa nacional né pela causa nacional em questão com conteúdo proletário no primeiro sinal disso ela vai se render às potências imperialistas vai chamar a ajuda das potências imperialistas para destruir o próprio povo como aconteceu também né obviamente nas revoluções africanas e tudo mais e o tipo quando a gente analisa as democracias populares né as novas democracias que surgiram depois da segunda guerra né a gente consegue ver né uma luta de classes até mais encarniçada do que nos países capitalistas centrais tipo na Polônia nos anos 50 né a luta de classes era muito mais encarniçada do que na Inglaterra do que na República Federativa Alemã e tal exatamente porque porque o poder o poder do povo né hegemonizado pelo proletariado se impunha né o poder democrático ele se impunha de uma determinada forma que que a burguesia estava descolada do poder apesar dela do poder instituído apesar dela ser mais poderosa ainda no sentido econômico da coisa e ela se via tipo exatamente confrontada pela carruagem da história tá ligado exatamente porque ela se via né à frente da carruagem da história e por isso nas democracias populares a luta de classes né do povo dirigindo a sua própria nação com com as classes burguesas as classes reacionárias que naquela época assumiram a posição fascistizante apesar de não todas tá ligado como elas se tornavam muito, muito, muito mais violentas tá ligado e uma parada também que eu achei maneira no texto é quando ele fala já no segundo capítulo se não me engano que ele diz assim este filósofo falava uma gíria hegeliana entre aspas ele opagou a epidemia hegeliana entre aspas por meio de suas maneiras e formas antissertíficas entre aspas por suas grosserias nisso ele falava de todos os socialistas do Dury e do Marx também aí ele diz assim a semipoesia e a rapidez darwinista de metamorfoses com sua grosseria e estreiteza de concepções e sua fraqueza de discernimento do nosso ponto de vista a darwinismo do qual se deve separar naturalmente as justinas lamarckianas é uma afirmação selvageria e um crime de lesa humanidade que aí tipo ele tenta separar as concepções do lamarck com as do Darwin exatamente no sentido que a gente está falando aqui e exatamente no sentido também que alguns marxistas ou materialistas mecânicos de hoje defendem inegavelmente o perturbado Fourier essa cabecinha esse idiota nem sequer era socialista seu palavreado nada tinha a ver com o socialismo racional era simplesmente um aborto trabalhado pelo padrão de vida vulgar e sobre Marx ele diz a estreiteza das concepções o trabalho e suas conclusões são falhas por si mesmos isso é do ponto de vista de teoria pura do valor permanente são indiferentes para o nosso objetivo a história crítica do socialismo e no que se refere a história geral sobre as correntes de espírito pode-se tomar em consideração no máximo como um sintoma da influência atingida por um ramo espoláxico secretário moderno blá 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 aí ele está falando exatamente sobre defender o socialismo se colocando acima da sociedade se colocando acima do próprio das próprias contradições que existem no capitalismo e se colocando acima até da própria concepção de que existem contradições e da concepção de socialismo e tudo mais entendeu mas aí eu acho que é isso eu acho que tchau 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 tchau